Joga lá, hein, senhor? Sou um artiguel Artiguel E já sou cinco da manhã, e ainda não dorme nada E sonho em sua beleza, eu louco a boca Sonho é meu castigo, seu amor é meu alívio Se você não for minha, eu não viverei em paz Mas eu sou apaixonado Ele não te ama, dá pra ver no seu olhar Você também não ama, meu coração te chama Antes que eu me enriqueça, resolvi me declaro Quero ser seu namorado, acordar sempre acelerado Esse então foi o motivo pra essa hora de ligar O que você sentiu? Essa é uma exceção, uma ilusão E meus pensamentos, este vai fazer coisas Assim você olha o coração É que piramavidia.com Apenas nações, o Elidão Cêneros Tchau, tchau